Quem são vocês, mas eu vou fazer o mesmo que eu posso fazer. Queria apresentar, então, o meu nome é Márcio, eu não sei o nome é Márcio Márcio Venezes, o gerente da tecnologia de uma empresa lá em Recife, chamada Inove Informata. A gente está aqui para representar um pouco do que as empresas de parceiros da Microsoft fazem, como elas trabalham, como elas representam a Microsoft junto a nós, mais usuários finais e utilizadores da tecnologia. Então, se alguém quiser de alguma forma se comunicar com a G29, o site está aqui embaixo do símbolo, não dá para ler, mas é inoveinformata.net, meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma coisa, por favor, mandem aí para os PPTs que falam a história, não sei quem, por aí vai, me comentam. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre como a Microsoft foca em ajudar as pessoas a atingirem esse potencial. Aquela ideia é que potencial é fazer alguma coisa que todo mundo tem. Então, o papel da Microsoft hoje é literalmente fazer com esse potencial vir em energia cinética, que é coisa que aconteça. Então, é provavelmente algum que vocês já tenham visto esse vídeo, mas eu também gosto muito dele. Ele mostra um pouco do espírito do que é só ajudar a realizar o potencial. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente não consegue mais just as coisas, mas a sombra de forma. A gente não consegue mais. A gente não consegue mais. A gente não consegue mais. Accomplish a new experience of all life and of us. Is it our responsibility? Sharing knowledge, food, and all. Is it small businesses growing? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E isso é o pensamento de que a gente está no ponto vermelho do mapa, mas que todos os outros pontos são alcançados de uma forma, digamos assim, fácil. Então, a gente está aqui porque a gente pensou que trabalhar na tecnologia não é trabalhar dentro da sala, nada menor, não é bobagem, a gente fica exatamente entre o soco de Recife e a praia, infelizmente, a gente vai ficar três minutos na praia, todo mundo quer lá trabalhar, então fica uma beleza, um pouquinho do tempo que tem para poder ir para a praia. Então, realmente, entrando em um local físico, a gente não quer que o trabalho desenvolve, que o trabalho de internalizar o pensamento das pessoas fique preso a um local ou algum nível. Então, a gente começou a pensar que alguns lugares estratégicos para a gente seriam bons lugares para começar a sair do lugar. O Petrolímpico apareceu junto com o trabalho do Titeouro, junto com o trabalho do Tomas, com o pessoal daqui, como o primeiro lugar mais estratégico para a gente. Mas, na verdade, o que é que o Titeouro é novo faz, né? Depois de falar que os trabalhos da gente, seria começar muito na parte operacional. O que nós podemos, a gente foca muito em prover soluções de tecnologia. É o que a gente está falando de potencial, então o foco da Inolv em si é desenvolvimento e crescimento dos negócios, dos clientes, parceiros e colaboradores. Então, aqui a gente está pensando em cima da tecnologia para fazer a valeria da instituição viver mais ou você conseguir fazer esse trabalho de qualidade melhor, mas, ao mesmo tempo, você passa isso de uma forma melhorada na sua vida personal e profissional. O Titeouro é parceiro e colaboradores, é por isso que a gente toca muito, a gente tem que dizer, a gente trabalha com Microsoft, a gente trabalha com as parceiras do Microsoft, a gente trabalha com empresas que trabalham com Java, com outras tecnologias de extensão, na categoria de concorrentes, porque elas são parceiras estratégicas no mesmo momento, e focando em alternativas competitivas e renovadores para resolver problemas com compromisso e qualidade. Então, as palavras que a gente está mais focadas aí, é o que a gente trabalha no dia a dia para poder realizar. E o que a gente faz com essa missão, né? A gente, primeiro, antes de tudo, a gente trabalha com a ideia de inovação. Então, não inove, não rei, ou sei lá porque alguém achou bonito, mas, no dia, o foco da Inova é sempre inovação. Então, vocês vão ver, daqui a pouco a gente trabalha com muita gente, que é muito jovem, que é um, só vou fazer um licenso aqui, quem tem menos de 20 anos, que eu vou, eu vou, aqui, quem tem de 20, 25, quem tem mais de 25. Então, vocês, mais ou menos, serão um público da Inova, hoje, que é uma área da Inova, que tem 32 pessoas, tem 12, 22 anos. Então, uma empresa que sofre com 32 pessoas, tem 12, 22 anos. A gente sabe que, a pessoa pode ver a cada gente aqui, hein? Foi? E, eu sou mais velho, eu sou segundo de 29. A gente sabe que, a gente tem 35 anos, que eu venho de ser investido. Então, a ideia da gente tem que ser em inovação, porque a gente está legal de pensar nisso. Então, o foco é a gente trabalhar muito com isso. E como a gente veio muito de, a mudar de tecnologia, de trabalho com Microsoft, a gente acaba trabalhando muito com projetos que tem aí, é mudar e mais tempo. Quem é que conhece, que é a ideia de que é? Alguém, essa é a verdade. Entendeu? Eu tenho que trabalhar muito, né? Eu tenho que fazer a questão de conhecer, porque, mesmo que também, talvez, é a maior oportunidade que a Microsoft provém para os estudantes em si. Então, olhar uma conta de trabalho, para só falar um pouco sobre ela, é a competição que acontece anualmente, estímulo em qualquer mundo mesmo, tirar o que é, onde a Microsoft, os seus parceiros, utilizam ferramentas e todo o seu aparato tecnológico, para que a gente crie soluções para algum problema, que é dado por eles como tema. Então, em 2006, eu tenho a minha saúde, em 2007, a minha educação, em 2008, eu tenho a minha ambiente, em 2009, são os problemas que a ONU disse que o mundo vai desafiar a resolver no século XXI. Então, a ideia muito é que a gente, utilizando o software, realiza o nosso potencial para resolver problemas da humanidade. E o Brasil, em si, é muito destaque nessa competição desde 2005. E, melhor ainda, Pernambuco é uma destaque nessa competição desde 2005. E, para a gente, melhor, mais melhor, que a gente se separava, melhor ainda, eu falo que é enorme a destaque dentro da competição. Então, vocês vão ver que a gente, como estudante de tecnologia e tecnologia de participação, vocês teriam também, em, na verdade, é só se ligar que as instituições fossem com o mesmo momento. Então, em relação a gente trabalha nessa ideia, que os inovadores tentam que aí, junto ao governo, e ao governo, e ao centro privado, conseguir fazer isso. Então,